O Pai Eterno e Pavel, Deus impalível, criador do universo, das luminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto, do alto, dos alunos teníveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe, teus filhos, tu saúde, luz e justiça, que tua e tua glória, reproduzindo o Pai, que o caça levantou em mim. Meio dia em Brasória! Pánico! 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 Vai começar mais uma toqueira, é um pánico. Puxa de garra e abre a torneira, vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e mais senta no pé no chão. Quem for menina, fica selada e entra no colchão. Pánico! 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 Vai começar o pánico, não, tira a mãozinha pra maçaleta e pega no meu... Pánico! Olá, Jardim! Nosso rolê de hoje é Uri de Paula, Benivento. Uri tem 20 anos. Uri mora na Vila Matiu de São Paulo. Fala, Uri, tudo bem, querido? Tudo bem, Emílio, tudo bem, pessoal? Você se inscreveu pra vir aqui? Sim, mandei um e-mail pra Amanda. Você faz o que da vida, Uri? Eu trabalho como auxiliar de atendimento numa editora. Ó, qual é a editora? Pode falar? Claro. Editora Scala. Editora Scala tem grandes publicações. Qual é a pior publicação da Scala? Ah, eu não sei. Uma revista bem chifre. Uma que eu não gosto muito é de tatuagem, que eu não curto, entendeu? Eu acho muito estranho. Não, mas assim, tem Tell Me More? Tell Me More? Viva Mais. Viva Mais. Dieta Já. Cabelos. Dieta Já. Revista Cabelos. E a revista Cabelos? Não, ela é da... A Mauri Dumbo. Tem lá também. É, tem, mas ele saiu. Ele processou a revista. Ah, ele processou. Meu amigo, revista Mauri. Muito bem. Então, seja bem-vindo. Você faz exatamente o quê? Eu trabalho no departamento de assinaturas e cuido de cancelamento. Isso é o que leva a bucha, né? Muito bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Mauri. Muito bem. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Meu M&M amarelo que eu adoro comer. Você vai comer a aveia. Vai. Vamos lá. É. Tenta. Bola. Pois não. Que essa foto aqui que você tá com batom? Ele tá de... Batom? É, ele tá de blush. É montagem. Olha o desenho da minha camisa. Não tem essa camisa. Não, é montagem. Não, é ele. Tô de blush. Sou eu, mas eu não tô com... Pra vestir. É. Fizeram uma pinturinha. Você fez um evento. Foi. Essa camisa eu não tenho, não existe essa camisa. A era do bola. É. É. A era do bola. Fizeram uma gracinha com a minha pessoa. Fiquei bonitinho até. Então tá, então segue. Vamos lá, vamos lá. Tentar compreender. Mas você nunca esteve ao lado dessas pessoas? Não, ele tinha. As pessoas existem. São seres esquisitos. Parecem os caras dos bidis aqui, ó. Os foqueiros feios. É o povo meio borá. Por enquanto, lembrando dessa foto, o lugar... Entra aí no blog do Pânico, pânico na internet.com.br. É uma lanterna, isso aí. Ele está lá. Deve ser num... Pensamento. Vamos lá. Tentar compreender a vida após a morte é, para o homem, o mesmo que um girino seria tentar entender o sapo. É? É isso aí. Mas o sapo é ressurreição. Quem você convidou? Convido. 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 Fala, milheira. Beleza? Olha que tranquilo. Dia show de bola, hein? Hoje tá bom. Dia animado. Hoje eu estou extremamente, extremamente animado. Porque é tão ilogente. A hora que ele acorda, ele fala. O cara está cuidando resfriado com antibiótico, tá bem. É, lógico. Para de fumar, rapaz. Estamos bem hoje, graças a Deus. Vamos fazer uma campanha de preparação de... Pensão, ouvintes, vamos fazer uma campanha para couve parar de fumar. Tá bom. Senão você vai morrer. Tá bom. Só eu não, uma porção de gente aqui no programa. Não. Você tá... Eu e o cara ficar resfriado, ele tem que tomar antibiótico. Não, mas não foi isso, não. Não, não. Foi que eu fiquei no ato do meu resfriado, eu fiquei gravando duas noites seguidas. A culpa é sempre do trabalho. A culpa é da friagem. Lógico, pô. Vamos lá, Silveira, vamos fazer uma campanha. Hoje teremos uma mulher muito gostosa, amiga, aqui. Hoje tem. Nossa Senhora, como essa mulher é bacana, né? Roberta Miranda? Não envelhece, é uma delícia. Nana Gouveia. Capa da Playboy. Sem fotos espet... Olha, eu vi a revista aqui, nunca vi uma igual. Ela é a mais gostosa. Exatamente. Muito bacana, muito bacana. Exatamente. Piadinhas da Amanda? Vai lá, tem piadinha. Silveirinha tem piada? Antes que você estraga ela, amor, negócio. Você tem, Silveira? Sempre a gente tem uma piadinha, né? Silveira sabe que o Christian Pio... Eu botando piada é uma beleza. O Christian Pio foi no açougue, né? Ele falou, rapaz, você viu um quilo de linguiça? O cara demorou, trouxe tudo cortadinho. Ele falou assim, você tá achando que aqui é cofrinho? Nossa, essa é... E é baixa! E essa é baixa do... É muito curtinho. Quinto subsolo, né? Essa costinha com tal, né? É uma piada boa, né? Não, nem falo assim. Você sabe, Oiri, não tem piada? Ninguém tem piada? Bom programa de humor, que pelo menos eu tentei. Isso eu posso falar. Não, mas é ruim. Então eu devia ter calado a boca. Não sei. Não sei, não rolou. O Carioca tem uma boa. Eu tenho uma boa. Uma boa. Se eu for contar aqui, acho que eu sei, brother. Não vai por ar. Ah, falou... O senhor estava confiável aonde? Eu sou horroroso de piada. Só procurar aqui. Piadas... Então vai, vamos lá. Vai, vai. O morta dela. Joga no Google. O morta dela. Piadas.com.br. Vai. Vou pegar. Mas a senhora tá... Quer ver como é difícil, ó? Moça. Piadas antigas? Antigas. Piadas de anões. De anões. Não. Pera aí. Antiga, Antiga, Emílio. Piadas antigas. Antigas, vai. Mas a senhora... Antigas. Pera aí. Vai. Conta uma boa. Piadas antigas. Onde tá? Ah, tem os temas ainda ou não? Tem temas aqui. Português, papagá. Quais seriam? Sexo ruim? Isso é bom, vai. Sexo não. Sexo é pesado? Pesado, pesado. Só quando é com bola. A senhora... É, tua mãe sabe. A velha lá de Uberaba. A bola foi lá. Aquela velha lá. Mas se tirou 50 conto. A bola foi no filme. Apareceu a bichinha. Tinha uma moça, mas... Não achou nenhuma? A bichinha. A moça. A moça lá. Achou, achou. Pera aí. No quarto. Tava lá. Ele, Léo, não achou nenhuma engraçada. Não, não, não é. Porque tá demorando aqui pra abrir. Então tá bom. Tem um tempo inteiro. Português de computador? Vai, vai. Vai, português de computador. Ah, eu sei uma. Você dá loiro do computador. Vai lá. Olha o tamanho, hein, Lílio. Que voz corretiva. É o grau isso aí. É o único que eu sei também. Aí eu tenho uma. Ah, eu tenho uma. Eu vou contar. Vai, vamos lá. O português, né, gente? O português se preparava pra pegar um avião e voltar pra Portugal. Certo. Quando uma coisa no aeroporto chamou a atenção do Portuga. Era um computador com voz que identificava os passageiros sem documentos. Caramba. Aí o português foi lá e ele passou. Assim que ele passou, falou. Joaquim Pereira, 45 anos. Português. Casado. Passageiro do voo 572 da TAM. Ó. O português ficou impressionado. Foi ao banheiro, raspou o bigode, trocou de camisa. E ao passar pelo computador a voz foi lá e... Joaquim Pereira, 45 anos. Português. Casado. Passageiro do voo 572 da TAM. E o Joaquim ficou meio puto, né? Falou, cara, como é que ela sabe por seu bigode, mano? Ora. Caraca. Aí voltou o banheiro, passou maquiagem, colocou peruca loira e meteu um vestido. Certo. Igual couve faz lá. Igual couve, é. Isso. Aí o sofá também. Agora ele falou. Agora eu vou provar que essa máquina é burra. Aí passou pela máquina. Certo. Aí a máquina falou de novo. Joaquim Pereira, 45 anos. Português. Casado. Que por causa desta viagem acaba de perder... Ah, por causa desta viadagem acaba de perder o voo 572 da TAM. Bom. Não. Não rolou também. Ah, foi a interpretação que foi ruim? Então vem ler uma aqui, filha da mãe. Vem aqui, filha da mãe. Foi a interpretação. Vai lá, escolhe uma aqui. Também não foi boa. Mas é a interpretação. Vai, Zé Humorista. Vai lá. Aí o bola chegou na quarta. Vai lá. Aí a bichinha. Vai lá. Então vai lá. Vai lá. Vai lá. Ah, eu não sei de verdade. O outro fala. Na semana retrasada morreu minha avó. Daí ele. Nada bom. Você acha que alguém fala nada bom? Ninguém fala nada bom. Mas ele me deixou uma herança de 100 mil reais. Nada mal, hein? Na semana passada morreu um dos meus tios. Nada bom. Mas ele me deixou uma herança de 80 mil reais. Nada mal. Mas não consigo entender porque você está tão triste. Essas semanas estão com o azar lascado. Hoje já é quinta-feira e até agora nada. Ai, que bom. É a piada do seu dedo. Que bom, né, Amanda? Juro por Deus. Que capacidade. Olha, eu não rio nenhuma, cara. Amor de Deus. Aí o bola chegou. Também mais uma aqui, ó. Mais uma. Nossa senhora. Posso pedir um favor? Silveirinha, Silveirinha. Não, tem que ser curtinha a piada. Aí o bola chegou. Ô, Silveirinha, fica na tua. Beleza. Vai lá, Silveirinha. Show. Agora eu vou contar piadas longas. Pegou dois. Vai, vai. Não tá. Pegou dois. Como escolher a mulher ideal? É de noventa e nove. Então ele toma. Aí. Como escolher a mulher ideal? Fácil. Basta comprar lá um automóvel. Ai, que bom. Que bom. Eu gostei. Fazendo checklist abaixo, você saberá escolher a certa. Jorge César Barbosa. Tá ruim, Jorge César. Aí. Tá ruim de piada hoje. Atenção, ouvintes. Mande sua piada. Por favor, né? Aqui pelo pânico na internet ponto com ponto B. Pra quem te lê alguma. Iremos interpretá-la. Ou seja, Amanda. Iremos interpretá-la se você escolhe quem quer que interprete a sua piada. Nada mal. Certo? Vamos começar o pânico. Tá no ar pra todo o Brasil. As mulher da lente. Vou fazer um mil que chegue. Elas são tão belas. Vou comer suas panelas. O sorvete é malar. Vou fazer tão mal bem da paz. Já está mal. O sorvete é mal. Vamos de volta aqui na Panamericana Panamericana Muito bem, queridos Olha, vocês podem acessar agora o blog do Pânico Temos aqui comentado já Os várias pessoas Rodrigo de Fortaleza, o Fernando de São Paulo Arturo de Goiânia Manuel de Goiânia Rafael do Rio de Janeiro Temos aqui o Epaminondas Temos aqui o Bernardo Leitão de Vitória Temos Rafael de Fortaleza no Ceará Dalmi de Mauá, São Paulo Todo mundo já mandando as suas perguntas Fique à vontade aqui no Pânico No internet.com.br Porque hoje, senhoras e senhores É uma edição especial da Playboy Está Espetacular Está uma coisa estúpida Hoje, aqui no Pânico Nana Gouveia Sua louca Para de tirar a roupa Nossa Nossa Que bonita revista Obrigada Que espetáculo Obrigada não, Fih, pelo amor de Deus Comprem, por favor Que espetáculo Acho que só está nas bancas amanhã Inclusive amanhã tem sessão de autógrafos Na banca Estadão Na banca do Bar do Estadão Isso, aqui na 9 de julho 185 no centro Em frente à lanchonete lá O Bar do Estadão Que é muito conhecido Tem, foram feitas Algumas fotos foram feitas lá Ah, é? É Fecharam e tudo para você? Não, foi aberto Sério mesmo? Estava em funcionamento É lá 24 horas, né? Vai sair amanhã a revista É uma edição especial Vai sair amanhã É Então amanhã Antes de fazer qualquer coisa Passe na banca Qualquer coisa na sua vida, filha É uma edição especial da Playboy São mais de 100 fotos E cada foto Nossa lá, miséria Vocês que estão vendo assim Em primeira mão Porque a gente não tem ainda Ela não é distribuída para a Finante É uma revista que a pessoa tem realmente na banca Uma edição especial Sorte nossa Mas tinha gente na lancha, né? Tinha na foto? Tinha, muita gente O que é isso? Teve uma muvuca na porta Do que? Uns 300 pessoas na porta? O que é isso? Você não fica constrangida com tanta gente? Deixa eu olhar Ah Não, você tem que prestar atenção na entrevista É, sim, com segurança Foi uma foala E você não fica constrangida com tanta gente observar? Não Você leva naturalmente? Não, eu estava muito concentrada Eu cheguei para essa sessão de fotos muito concentrada Eu queria realmente executar o trabalho Foram dois dias intensos de fotografia Eu não desviei meu pensamento para absolutamente nada Eu queria fazer O que aconteceu, aconteceu Você estava firme e forte Então, diz aqui Totalmente despida de preconceitos, de medos, de falsos pudores Oh Ai, que voz O que seriam medos, falsos pudores e preconceitos? Aí você tem que ver a revista Isso vai... Então, eu estou vendo aqui que tem até um chorococó com a fotógrafa Não, isso que eu ia falar Porque a fotógrafa é gringa, né? Como é que ela chama? É americana É alto Ela é famosa Uma garota Ela é uma pessoa espetacular Ela tem um talento fantástico Essa menina ainda vai fazer muito sucesso Ó Como fotógrafa Não é sucesso, sim Ela não quer ser famosa ela, não A arte dela, eu acho que ainda vai ser muito, muito expandida Vai acontecer muito Mas em um determinado momento aqui Para usar uma palavra assim, o tanto quanto chique Você está interagindo com a fotógrafa Em vários momentos Em vários momentos Eu acho que na realidade, assim Ela é muito responsável pelo resultado da revista em si Porque em muitos e muitos momentos Eu e ela estávamos absolutamente concentradas e sozinhas na ação da fotografia Porque apesar da gente ter todo o aparato de segurança, de maquiagem, de figurino, de locação Enfim, apesar de tudo o mais Eu acho que assim, 90% do tempo eu estava Eu e ela, assim, era uma sintonia e era uma harmonia E a gente estava muito concentrada em fazer Eu vi a buzinada aqui dela É, deu uma buzinada Deu, deu Deu uma buzinadinha Ah, ela é muito querida, eu fiquei muito à vontade Ela me respeitou muito, eu também a respeitei muito E o nosso trabalho justamente funcionou Porque eu gostei muito dela Ela é uma garota fantástica E é linda também Essa ideia foi de quem, Naná? Ou aconteceu? Não, isso, eu já, isso foi praticamente, eu recebi praticamente um briefing Eu sabia o que tinha que ser feito É, foi como se eu tivesse recebido um roteiro de fotonovela Dessa interação que o Emílio falou mesmo É, não, isso já, isso, não Eu já saí de casa sabendo que tudo isso se passaria Foi praticamente um roteiro de fotonovela O Edson Aran, quando falou comigo, ele me explicou exatamente o que ele queria E ela era cheirosinha, aquele perfume embriagante Era cheirosinha Você não tem problema com mulher assim? Não, problema nenhum E rolou um calor assim Por exemplo, às vezes o Cris vem querendo me beijar e eu volou Não, não tem problema nenhum Até porque a gente não entramos em vias de fato A coisa é realmente uma interpretação Eu falo assim O cara quando ele vem, ele vem Ele vem forte Ele vem querendo beijar todo mundo Ah, a mulher é uma coisa mais suave Ele vem, ele quer beijar O Emílio tem cheiro de estileto, eu fico doido É, eu não quero distância dessa Mas você então quer dizer, não tem problema Não, não Nenhum problema Não, de jeito nenhum E ela é bonitinha Ela é linda, ela é linda É uma menina, ela é linda Mas você também Obrigada Olha, você nunca teve tão bem como nesse ensaio, não é? Eu também acho Eu também acho Mas isso é o que? É a... Você já fez bastante revistas Você já esteve aqui várias vezes Já Fez playboy Já estive aqui por revistas, por outros trabalhos Por muitas coisas, né? Esse é meu nono ensaio masculino Eu acho assim É... O que me desprendeu E o que me deixou à vontade Pra realizar esse ensaio Porque ele não é apenas um ensaio de uma mulher linda Ele, quando você folheia o ensaio Você vê que ele tem uma história Tem muita sacanagem As fotos tem vida É? É, as fotos tem vida Tem muita sacanagem aqui É um ensaio, apesar de fotografia Ele é um ensaio vivo Então assim, o que me ajudou muito Foi um trabalho de interpretação Eu tava muito concentrada Nada mais passava pela minha mente Eu tava muito concentrada em realizar esse ensaio Mesmo Eu tava ali E... É... Meu... Meu trabalho de atriz Eu realmente me desprendi de mim E eu vivi esses personagens Assim, em cada momento Existe uma interpretação Realmente é um trabalho de atriz Voltado pra fotografia Naninha Rolou um fogo na bacura aí Na cara Não Não E fogo na bacura Fogo na bacura Não Fala assim com a turma lá em Em Belfort Rocha Na bacura Fogo na bacura Foi muito bem colocado Fogo na bacura E fogo na bacura Sim, eu nunca tinha ouvido o termo também A gente subentende o que ele tá querendo dizer Ela tá envolvida no projeto, né? Recebi Ela quem? Você Eu recebi no meu release Recebi seu release no meu Blackberry Você nunca se sentiu assim Tão modelo E tão atriz Mas posso fazer uma pergunta Eu acho engraçado que as pessoas As pessoas Essa foto é muito bacana As pessoas insistem em me chamar de modelo Eu não sou modelo Você é atriz Eu sou atriz Então Eu fotografo muito Eu faço muito trabalho fotográfico Mas eu não sou modelo Então posso colocar Eu acho que modelo é que faz L Que desfila no São Paulo Fashion Week Essa galera, elas são modelos Eu não Não, não Vamos conversar um pouco mais sério Posso colocar um saque no moranguinho? Saque no moranguinho? Saque no moranguinho Ai meu Deus Para pro fogo Deixa um pouco mais alcoólica na sua cabeça Moranguinho no saque Você tá interpretando naquele momento, né? Você é uma atriz Com certeza Mas em nenhum momento te dá tesão? Não Você não fica com vontade Não Não Tá explicando Não, mas Absolutamente fria Não, mas Nenhum momento é que ele tá Não Não, mas Mas a gente fica Eu fico à vontade O que é diferente de se sentir Alguma coisa nesse sentido Mas é Não É a concentração Assim, a gente tá É o exercício Apesar de eu estar Como assim Eu subentendo-se Que eu estava num palco Uma câmera No meu público era a câmera Então, mas você tem que seduzir o cara É, eu tô Não tem isso não Mas você não tá seduzindo alguém ali? O fotógrafo O fato de eu estar seduzindo a câmera Não significa que eu tô excitada Não Não quer dizer que você tá excitada Ele colocou muito mal Porque ele é uma anta O que eu tô dizendo é o seguinte Faltou um pouco de classe É, ele é uma anta É uma anta Eu coloquei naquele momento O que eu tô entendendo O que eu tô querendo dizer O sedutor nem sempre tá excitado, né? Exatamente E o que eu tô querendo colocar E acho que foi essa a intenção É a seguinte Você Quando você tá fazendo Um ensaio Ou quando você tá fazendo Uma atuação Você tá seduzindo alguém Você pensa em quem Nesse momento? Você não pensa em nada? Nem colocaram na parte Não, eu não penso em nada Em nada? Eu não Sinceramente Eu não penso em nada Nem nas inimigas Tipo, olha como eu tô Eu limpo a minha mente É Limpo Limpo Totalmente Eu encarnei essa personagem aí Eu considero Essa revista É Não a minha personalidade Mas Não a minha persona Sabe? Eu acho que realmente É um personagem É uma gostosa É um personagem É uma mulher totalmente diferente de mim Tá fazendo terapia? Mas você é mais caretona? Não, eu faço meditação Ah Eu sou calma Eu sou calma Você é mais caretona? Olha só Eu não bebo absolutamente nada Eu não fumo Eu não como carne vermelha Há três anos Eu não como carne de porco Há vinte e dois anos Sua vida tá triste, hein, menina? Não toma um boró? Não Eu não saio à noite Faço Isso faço Bastante Você não tá aproveitando É Então assim É Eu não conheço os pontos turísticos De São Paulo Que foram onde Essa revista foi fotografada Realmente é um universo diferente da minha realidade O que não quer dizer que eu não tenha achado isso maravilhoso Eu acho que enquanto trabalho fotográfico Essa revista sem dúvida É a que eu mais gosto de todas as que eu já fiz É, mas tá muito bacana E muito diferente Então é o seguinte Eu vou agora Tem muita pergunta aqui Ah, na minha Gente, vai sair amanhã a revista É bom correr pra... E é uma revista pra qual eu me preparei Entendeu, Emília? Assim, eu fiz muitas outras coisas Mas assim É... Sem preparo mesmo Eu me preparei Eu me concentrei Eu fiquei em casa Eu fiz dieta Eu malhei Entendeu? Eu fiquei uma semana em função de me preparar pra isso Eu ia dormir às sete horas da noite Eu queria estar realmente bem Eu queria estar com a pele boa Eu queria estar com o cabelo viçoso Eu queria estar bem, sabe? E eu queria pensar Nisso que tinha me sido proposto Tá bem Eu queria descobrir em mim isso daí Que foi proposto Tá bem Mas tá bem Tá bem Que bom Você não sabe como tá bem Essa aí eu vou levar pra casa Tô bem, tô boa Amor de Deus, Emília Essa é uma espetáculo Ó, é o seguinte Você pode comprar agora Não tem na internet ainda? Vazou na internet? As fotos? Eu acho que não Não vazou, né? Não vazou ainda? Sorte a minha Comprem, por favor Vai sair amanhã Amanhã vai sair nas bancas É uma playboy Uma edição especial Uma edição especial E ajuda a minha ONG, né? Quem comprar Isso Não, depois nós vamos falar ONG, organizações Nana Gouveia Opa É isso aí Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente volta Mande a sua pergunta Pânico na internet Ponto com ponto BR A revista vai sair amanhã Ainda não tem foto São mais de cem fotos Da Nana Gouveia Já já a gente volta Aqui na Jovem Falta queridinhos e queridinhas Hoje Nana Gouveia Aqui no Pânico Lançando A sua revista Aliás, vai sair amanhã Pra você de São Paulo A Nana vai estar A partir do meio-dia Amanhã Sexta-feira Dia 24 Ela vai estar Na Banca Estadão Que é aqui no Viaduto Nove de Julho No centro É uma banca que todo mundo conhece Em frente ao Parque Estadão Você vai poder ir lá E ter o autógrafo Na sua Playboy Edição especial Amanhã vai estar Nas bancas De todo o Brasil Tem muitos ouvintes Querendo saber aqui O seguinte O seguinte Se essa revista Os assinantes vão receber Não Não Essa revista É uma edição especial É uma edição especial Não é a Playboy normal Que vai estar À venda Nas bancas É de cabo a rabo Só foto dela São mais de cem fotos É isso aí E tem uma dela Comendo um sanduíche De pernil É delícia Deixa eu ver Comendo um sanduíche De pernil É o clássico De estadão Isso é sensual Isso é Isso aqui Você não sabe Você não sabe O que significa Para um homem Ver uma mulher Gostosa Comendo um sanduíche De pernil Você não sabe O que o testosterona Faz com O que? Porque você é mulher Você não entende Você não entende Não entende Somente a Nana Descobriu O que significa Você tem que comprar Revista Para sentir Essa emoção Que eu senti O que é ver Uma gostosa Comendo um sanduíche Um suculento Sanduíche De pernil Sala miséria E tem pimentão Essa é sensacional Eu também tenho Eu queria saber Da Nana Se o fato De ter sido Uma fotógrafa Que te ajudou A se soltar Você fez umas fotos Do champanhe Das algemas Do champanhe É mais fácil Não ficar tímida Na frente de uma amiga Do que de um homem Então assim Eu acho que O fácil dela ser mulher Você fez uma foto nervosa Eu fiquei Mais tranquila Mais do que os outros Trabalhos teus Você tem fotos mais ousadas Até porque A visão feminina De fotografia É diferente Da visão masculina Então assim Isso me deixou Um pouco mais tranquila Mas eu estava Eu estava muito à vantagem Estava muito tranquila Estava muito disposta Fazer mesmo o que era Para ser feito Eu não quis participar Da aprovação das fotos Da seleção de fotos Eu não escolhi nada Não Eu vi a revista pronta Mas por que você não quis? Eu não quis Porque assim Eu tinha medo Eu tinha medo Do que eu veria Porque eu sabia Que eu tinha feito Fotos muito fortes E aí Quando eu saí Da fotografia Eu meio que deixei Essa personagem aí Para trás Esqueceu E aí ia voltar Essa Nana chata Para aprovar as fotos E muita coisa Eu não aprovaria E aí Eu acho que ia perder A graça do ensaio E a pericota na laje? Ah Não, mas Tinha um tecido preto Tinha um tecido Tinha Tinha um tecido preto Que aí na fotografia Ele entrou Eu vou na laje De casa É apavorante Não, é apavorante Eu fiquei Apavorante Apavorante Eu tenho Labirintite Você é louco Então assim A altura Para mim Ela é um problema Não é um medo Que nem se tem medo De barata Tem medo de assalto Tem medo Não É um problema É um problema real Eu tenho labirintite Eu fico tonta Eu perco equilíbrio Eu tenho enjoo Eu posso desmaiar Eu posso ter qualquer coisa Não foi simples Não Na frente daquele antigo Até o Hilton E não tem Photoshop Nani? Tem Nana, desculpa Tem, eu creio que sim Tem Photoshop? Eu creio que sim É que é uma revista Mais real, né Ela não tem Não, mas por exemplo Não tem o mesmo Photoshop Que a gente vê em muita coisa A revista da mulher Que lava banheiro Na vida real, né? É, inclusive tem foto Lavando banheiro Ah, é? Tem Lavando a calcinha E pôndo no box Veja Na torneira Trançando de Bob Com o marido Acho que pode ser lindo, hein? Ó a rabeta aqui, ó É O que que é isso? Olha isso aqui, ó Isso é da NASA, irmão Isso aqui é da NASA É Patrocínio NASA É Olha que gordura A rabeta aí é um missão Pois não, Amanda O que que você quer falar? Eu sei que você tá com muita inveja É, super inveja Você já ficou muito triste Meu sonho é posar nua Pela décima quarta vez E comer um sambuixo de mortadela É Isso Então, você falou Desse negócio de trabalho De atriz Como é se preparar Pra uma foto? Porque eu Qualquer pessoa Quando eu tiro uma foto Faz um sorrisinho idiota E pronto Não tem que se preparar Isso Faz um sorrisinho idiota E fica horrorosa na foto, né? Beleza É verdade Mas eu não vou ser da capa, não Desculpa Você tá meio Filha Não é à toa que você é magra De ruim, né? Eu acho uma grita Eu acho Você é magra de ruim Tem dó Tem dó Tem dó Tem dó Tem dó Mas a cara você tá com um olho muito de bêbada Não gostei não É? Não gostei O que você acha? Não gostei Não gostei Não gostei E eu acho Aquela passada no barbeiro Passou na faculdade, né? Pergunta Eu tenho Eu ouvi dizer Vazou na internet Me contaram Que você já beijou mulher, é verdade? Ah, isso é coisa do passado Já beijou? Fala, boa Já beijei mulher Isso é coisa passada Tive uma namorada no passado Que legal Eu não me tornei lésbica E nem bissexual Eu tive uma experiência Eu conheci essa vertente Mas assim Não se tornou minha opção, não Foi só ela, né? Foi só ela Eu namorei uma pessoa Mas você quis ser uma experiência, isso? Sério mesmo? É Você quis ter uma experiência, curiosidade? Ou foi uma coisa? Não, aconteceu Eu não quis Eu não busquei ter Aconteceu Era uma amiga A gente acabou se relacionando Tava as duas solteiras Carioca também aconteceu isso Agora casou É, é verdade Mas passou Isso foi há muito tempo Isso foi há muito tempo Tem 10 anos já Perdeu a ideia? Mais 10 anos Mas você se apaixonou por ela? Eu me apaixonei por ela E ela por mim A gente acabou se afastando Porque ela entrou numa paranoia Assim, de querer ser Eu Sabe? Pintou o cabelo igual Usava os anéis iguais É mesmo? A gente chegava a passar E ela assim Você tá linda Deixa eu usar sua roupa Sabe? Aí eu babacada Tirava a roupa Dava pra ela Então assim Ela começou a querer ser eu Aí eu vi que Não tava sendo legal Paranoica Aí a gente Ah, a paranoia Da sapatela Se eu fosse seu namorado Eu queria usar suas roupas Também Ah, querida Não se faça advogada Depois eu te dou endereço Mas você não tem medo assim De publicamente falar Ah, já transei com a mina Os caras não ficam meio Olha, eu não tenho vergonha Tem preconceito, né? Tem, óbvio Mas eu não tenho vergonha De nada que eu tenha feito Na minha vida Eu não matei ninguém Eu não roubei Eu não enganei ninguém Eu não cometo crimes Eu não cometo adultério Entendeu? Eu não faço nada Que eu precise me envergonhar E o que eu vivi Foi uma relação de amor Eu tive amor por essa pessoa Eu acho que a gente Não tem que se envergonhar De amar Seja quem for Você amou por quê? Ah, mas é difícil, né? Ah, mas É difícil É difícil o cara assumir Um relacionamento Com o mesmo sexo Eu assumiria Nesse momento atual Eu não tô vivendo Nada parecido Mas se no futuro Você tá casada? Tá casada? Não 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 Estou vendendo a minha pincói Para com isso Nossa senhora É mesmo Eu acho que no futuro Deus me livre e guarde O que vai acontecer no futuro A gente não sabe O que vai acontecer amanhã Pra você dizer nunca mais Ou para sempre Eu não gosto São dois termos Que eu não gosto Então se rolar de novo Quem garante? Que gostoso, né? É Portáculo E na Globo lá? Você fez o Você tava fazendo lá Faço História lá? Tava Veranista Mas a gente não continua O programa saiu da grade Aí agora com o final do Big Brother Mas você tava na Globo Os programas semanais recomeçam E vão me encaixar em alguma coisa Em uma época você tava no SBT Você fez lá a casa Casa dos Artistas Eu fiz dois trabalhos no SBT Que são assim Muito queridos e guardados no meu coração Foi banheira do Gugu Espetacular 98 e 99 Fiz durante dois anos Era a melhor banheira Fiz durante dois anos 98 e 99 Lembro muito bem Fez o Gilberto Barros E fiz a casa dos Artistas Foi em 2001 Puta, a banheira Eu era apaixonada pela banheira Eu também Era muito legal Aliás, foi uma Muito fina a banheira do Gugu Bom, isso é um problema enorme Ninguém pediu a sua opinião Quando a gente pediu a sua opinião Se dá a sua opinião Dá licença pra mim Porque a Amanda faz o tanque do Raul Gil Que é pobre Mas é engraçado Eu não lembro Eu lembro Ah, mas tem muito tempo Engraçado assim Na mesma época que eu fazia banheira do Gugu Era um outro momento da televisão brasileira Então assim Eu fazia banheira do Gugu Mas eu não era contratada Nem da SBT Nem da Globo Nem de ninguém Você participava Eu ia todos os domingos Era um Era certo Entendeu? Mas eu ia todos os domingos Como eu fui durante dois anos Ininterruptos E ao mesmo tempo Às vezes A minha irmã mesmo falava Eu não sei como te ver Porque você está no Amigos da Globo E na mesma hora que você está Na banheira do Gugu Porque eu fazia também Amigos e Megaton Eram dois programas que passavam Domingo na Globo E era assim Era outro momento da TV Não tinha essa divisão Vai aqui Não pode ali Exclusividade É Não tinha E depois você fez a casa dos artistas Fez em 2001 Você fez a primeira A primeira Primeira casa Foi a primeira do Frota E é inesquecível aquela casa Foi a segunda que você fez Foi a primeira Não Eu dei um amor especial Frota Porque além de tudo Ela já foi musa do Botafogo Né gata Eu adoro Botafogo Mas a Nanda é muito brava A Nanda é brava Por que você é brava assim Não Eu não sou brava Eu assim Ao longo do tempo eu percebi Que se eu não me defender Ninguém vai me defender Então se acontece alguma coisa Que eu Chama nós Que eu sinta Que necessite de uma defesa Eu me defendo Chama nós Mas assim Eu não sou brava no sentido De eu atacar alguém Ou eu iniciar Algum constrangimento Alguma indisposição Eu não faço isso Na verdade Mas se for preciso Eu me defendo Eu também Estou aqui para te defender É que sim Você é brava É brava Você fazer o que? É realmente Não deixa barato não Você é brava Quando você é invadida No seu espaço Por paparazzo Você perde a cabeça Já bateu em alguém? Não Não Eu tenho amizade Com os paparazzo Praticamente Você paga para eles Tirarem sua foto Jamais Jamais Mas assim O Rio de Janeiro Tem muito paparazzo Tem assim Meia dúzia por esquina Eles estão espalhados A gente não tem Para onde fugir E eu não vou deixar De viver minha vida Por causa de paparazzo Sabe? Eu frequento a mesma praia Há 12 anos Nem agora Porque tem um paparazzo Plantado lá Que eu vou deixar De frequentar a mesma praia Que eu conheço o barraqueiro Que eu já tenho Minha vaga atrativa Eu vou Sabe? Se eu saio da minha praia Ele vai para outra Eles vão Há pouco tempo Eu fui em Copacabana Eu moro na Barra Eu fui em Copacabana A praia Tinha um lá Você sabe que a gente fazia Beijo Tapa Ah, que bosta Tapa O cara te pegou Você encheu ele em porrada Você bateu no rabinho Você nem sabia Você nem lembra Não, eu lembro sim Você lembra que você Eu lembro sim Eu lembro sim Mas não saiu Você puxou Não, nem pôs Não, nem pôs Pode botar Pode botar Lógico Eu vou botar então Mas isso é lógico A Nana Ela puxou o cabelo Ela puxou o cabelo Ah, mas ninguém Ninguém gosta de ser, né Ele chegou lá Ele vai com aquele hálito, né Ele vai com esse bandeirão Ele foi bastante Bastante desagradável Bastante Bastante Mas você bate em homem, Nana Você bateu nele Bate nele Você bateu nele Você falou que era uma pessoa calma Você é brava, você não acredita Não, já teve vezes assim De eu entrar numa boate E alguém apertar meu bumbum Mas é tapa na cara Óbvio É um raciocínio Eu não penso meia vez Você encheu ele de porrada Eu não penso meia vez Mas ele mereceu Eu sei Você não Eu confesso Mas você bateu pela cantada ou pelo hálito? Não, eu sou a favor do violência, não Paz e amor Mas eu realmente Eu me descontrolei Ele foi muito desagradável Do jeito que ele chegou Ele foi Mas esse negócio de paparaz Ele é Ele é Passou gel no cabelo do cara Ele ficou morto Foi na época do gel É, foi Wagner Moura Bota no ar Eu quero ver isso Ele passou gel no cabelo Eu vou ficar com vergonha de mim mesmo Wagner Moura O Wagner Moura Ai, minhas meditações Não tava morto Ela falou que era calma no começo da entrevista Não, não O Wagner Moura na época que ele tava Do capitão e tal Esse cara me vai lá e faz Já o Garcia passa um gel O cara ficou curto E foi mais ou menos na mesma época Não, pô A Nana é uma atriz consagrada Você vai lá e você chega desse jeito Pô, desculpa Ele não sabia Ele não sabia Outro que deu pilha Ele sei que deu pilha Ele que deu pilha Vai lá, vai lá, vai lá Xavecar Ele foi lá Ele não sabia quem era Ele apanhou Não, engraçado Eu fui assistir o campeonato de surf Eu cheguei, tinha acabado Eu entrei e saí Foi Como? Foi bem rapidinho, né? Foi muito rápido É gostoso Rapidinho Nosso querido Rabir Um abraço Ah, tem seu momento Não é verdade? O Júnior O Júnior é da banca aqui Júnior Beija minha revista, por favor O Júnior é o nosso Com prazer Ô Júnior Obrigada Você não viu a revista ainda, né Júnior? Não veio pra banca ainda Então é o seguinte Amanhã Amanhã vai sair Amanhã vai ser o lançamento Se você quiser em primeira mão Você tem que ir lá na sua concorrente Não é concorrente Porque tá lá na nove de julho Viaduto nove de julho aqui Você conhece a banca do Estadão? Todo mundo conhece Então, amanhã Em frente à lanchoné do Bar Estadão Amanhã, ao meio dia Vai ter o lançamento É o autógrafo Aquela sessão de autógrafos Exatamente Com a Nana Gouveia O Júnior agora Ele vai analisar E com o olhar clínico do Júnior Nós vamos fazer uma Uma análise Isso, uma análise Pode ser, Júnior? Analisando Sem olhar a revista Pode ser Não, eu vou dar tempo pra você Porque são mais Você vê a revista e se mata Ai, Jesus Caiu Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Caiu É o seguinte Daqui a pouco O cara caiu Porque a revista caiu de costas Quebrou Bom, daqui a pouquinho A gente volta Hoje Nana Gouveia Aqui no Pânico Na Jovem Pan Jovem Pan A número um De Brasileis Telefona 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 Fala, Mandinha Que sete atriz Amandinha Sei Vai ter uma depressão Foi o corpo da gana, né? Telefono. Cheba, cheba, cheba. Telefono. Cheba, 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 cheba. Telefono. Homenagem ao Telefone, a grande real. Telefono. 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 Tengo tanto tiempo sentado en la cama, y yo sufro mucho, sufro porque no me llamas. Y yo me paso la noche en vela, dando vueltas en la cama, esperando que llames a mujer, que atras de que llame la mamma. Tengo tanto tiempo sentado en la cama, y yo sufro mucho, sufro porque no me llamas. Aló? Rubino, ahí está. Tengo tanto tiempo sentado en la cama, y yo sufro mucho, sufro y suro. El telefonito rin, 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 rin. Vamos a... Llame a ver. Tiro. Aló? Ahí comenzó, comenzó, comenzó. Aló? Enco tanto tiempo. Depois, depois. Muito bem, querido. Vamos embora agora Com a depressão de Amanda Porque Sugar a minha energia Tem um sugo positivo Dá raiva né Amanda E a mulher gostou Mas acontece né Já foi em casa de salsa Nossa Tudo é bom hein Olá Rubim Olá Rubim Você quer falar com Rubim Olá Olá Rubim está Rubim Olá 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 Com quem? Com Rubim Com Rubim Este não é Rubim Este é o grande com O grande com Muito bem Muito bem Vamos embora Amanhã estaremos de volta aqui Meio dia Silveirinha está numa animação A gente não sabe Se a gente vai estar viva amanhã Como é que é o negócio A gente não sabe Se vai estar viva amanhã Acontece um acidente Vai que não pode acontecer Acidente Várias coisas Mas a gente a energia pode acabar A gente pode pegar uma doença Sinto grave Venéria Você tensa sim Isso Amanda Ah não sei se você vai voltar aqui Eu vou estar aqui amanhã Negativa que você está Mas acontece Possa tanta positive vibration Amanda Se tiver greve de ônibus Você não vai estar Então você pode ter greve de ônibus Eu posso ser assaltada Eu posso quebrar uma perna Eu posso morrer Todo mundo Eu vou estar aqui amanhã Parece que é motivacional com a Amanda Ramalho Seu acidente vai ser o destino Que vai me levar Então não fala que a gente vai estar aqui amanhã Porque a gente pode não estar aqui Eu pretendo estar aqui amanhã Junto dos meus entes Não cabe a você Dos meus entes queridos Essa decisão não cabe a você É muito maior Vai gostar Vai gostar Vai gostar Vai gostar Muito bem gente Amanhã estamos de volta aqui Tem convidado já Silveirinha Não, temos atrações Atrações Silveirinha vai se comprar Nesta esta feira, hein Sesta feira Muito bem Amanhã estamos de volta aqui Valeu, valeu, valeu Tchau, beijo E tem uma coisa Se você morrer o programa volta Com certeza Você não vai ver no velório A gente só volta um pouquinho mais triste Mas ele volta, ele volta Tchau gente Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem Acabou mesmo Acabou